Os astronautas Os astronautas vão dentro do céu Os astronautas vão dentro do céu Baturando os planetas As naves que poderão supor Se operar as cometas Os astronautas vão dentro do céu Baturando os planetas As naves que poderão supor Se operar os cometas Giram, tiram, tiram Os planetas passarão N интерес que ferrarão E olhem, e olhem, e olhem E daí os astronautas vão69 Chegando mais pra cá Os astronautas vão dentro do céu Tarturando os planetas As naves que poderão por seu corpo Superar as cometas Superar as cometas Superar as cometas Superar as cometas E os passarinhos Superar as cometas E as trivas chegarão Superar as cometas Superar as cometas Superar as cometas